Quero te desespero, deixo um olhar demais Tá voado em meu coração, eu não consigo te esquecer Foi amor de verão, faz tudo, faz lembrar você Eu sei não dá pra explicar, o que é se apaixonar A mim não era só ficar, só curtir e sonhar Meu coração queria mais que simplesmente brincar Agora eu quero te ver, tem tanta coisa pra dizer Eu quero conquistar você Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Quero te desespero, deixo molhado Quero te desespero, deixo molhado Pensamento sem fim, eu nem consigo dormir Mesmo sem você aqui, se eu gostar, sai em mim Eu já nem sei se é amor, mas se você te amar eu vou É só você me levar Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim E se você quiser, se você vier Eu nunca vou esquecer Eu quero acordar, quero sonhar e só lembrar de você Beijo molhado Beijo molhado Beijo molhado Beijo molhado Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu quero tanto seu beijo molhado Seus lábios de mel Que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sei que vou trazer você pra mim Eu vou te dar um beijo molhado